Pá, bicho, eu vou te dizer, bicho, eu não aguento esse pessoal, não. Eu tava ali no YouTube, agora vendo lá, e tem um canal aí do YouTube, o cara dizendo aí que o Wesley Safadão perdeu a identidade dele, que o cara... tá esquecido da mídia, não sei o quê, tá assim, rapaz, o Wesley Safadão. O Wesley Safadão, na hora que ele pega o microfone, ele canta o amor, não sei quanto, é bilhão de visualização. O cara vem dizer que o cara tá apagado, que tá...